Boa tarde, meninas. Boa noite já, né, Renatinho? Aqui pra mim é boa noite. Aqui já é hora de dormir no interior, a gente dorme com as galinhas. Mentira, a gente dorme bem tarde. Meu pai dorme sete horas. É, meu sonho grudar mesmo, gente. Compensação, quando é quatro horas da manhã, ele já tá acordado, ó. Ele veio. Boa tarde, boa tarde, boa noite. Pra quem é boa tarde, boa tarde. Pra quem é boa noite, boa noite. Meninas, a gente tá passando só pra falar, que é daqui a pouco nossa live, hein? Porque hoje a gente tá meio sumidinho, né, velho? De manhã eu fui pra loja, aí o Renato brigou comigo. Brigou ou não brigou? Brigou. Briguei? E você brigou comigo também, né? Não vamos ser honestos, né? Aí o Renato brigou comigo, que ele queria que eu viesse embora, que eu largasse tudo lá pra fazer amanhã. Aí eu briguei com ele, que eu não queria vir embora, que eu queria ficar fazendo. Eu detesto, gente, quando começa uma coisa e eu não consigo terminar, eu fico muito brava comigo mesma. Aí eu tive que vir embora, né? Aí depois que ele brigou comigo, que eu fiquei chateada, eu tive que tirar o cochilo de tarde. Ai, gente, eu tava precisando muito. Eu tava muito cansada, a semana foi bastante intensa. Graças a Deus, eu não posso reclamar, eu não reclamo, gente, eu comento, tá? Semana bem intensa. E aí eu falei, vamos preparar a live. Então, ele foi buscar as roupas na mãe dele, que minha sogra tá lavando pra mim, gente. O negócio tá feio, a gente tá quase pelado. Manu falou, mãe, por favor, deixa eu com o pai buscar roupa, porque assim, eu não tenho roupa a vestir amanhã, eu já vou ficar pelada. Fazia uma semana que a roupa tava lá pra ir buscar. Aí, aí eu falei, ah, tá bom, então. Aí eu aproveitei que eles saíram e ficou tudo quietinho, ó. Pucutum. E agora tá aqui, montando a nossa live. O que é que nós vamos fazer hoje, Mônica? Você sabe, Renato? Lógico que eu sei. Te ajudei a montar. Mentira. Nossa, assim, tem até um... Uma pontada aqui, ó. Meninas, hoje a gente vai encerrar as trocas de roupinhas. Ó, eu vou montar com vocês a pirata. A pirata não, gente, eu vou montar as roupinhas, tá bom? Como a modelagem do corpo é a mesma, então a gente vai montar a blusa, que é a mesma dela e dele. A única coisa que ela é a botuadura pra trás e ele é a botuadura pra frente. Vamos fazer a sainha, que é bem fofa. Eu vou fazer a sainha, gente, usando esse tule aqui, ó. Mostra aqui, Renato. Tá vendo? Vou usar o tulezinho de coração, com o preto. Vamos fazer a botinha, que é igual dos dois. Vamos fazer a meia dela. Vamos fazer um tapa-olho e um chapéu. E o colete, ó. Já tô adiantando o nosso colete aqui. Mostra pras meninas, ó. Vou fazer, deixar ele todo bordadinho pra adiantar pra gente. Lembrando que são as oito horas da noite. Tem mais o que hoje? Daqui a pouquinho, menina. Tem mais o que hoje, Renato? Hoje tem o lançamento da caixa surpresa de agosto, meninas. A Mônica tá até nervosa aqui já. A Mônica falou, nossa, Renato, não tem pouca coisa nessa caixa? Falei, não tem, bem, não tem. Já tem muita coisa. Ela fala, Renato, não dá pra por isso? Eu falei, Mônica, desse jeito não é por nada. Mas a gente vai tá pagando pra mandar a caixinha pras meninas. Então, meninas, tem um lançamento pra vocês da caixa surpresa. Essa caixinha aqui, ó. É uma caixa de MDF. Tá faltando um lacinho que a Mônica vai fazer aqui também. É uma caixa de MDF. Uma caixa linda pra vocês. Vai um recortezinho em cima. O que que tá escrito nesse recortezinho? O que que tá escrito? Põe aqui na mesa que parece mais bonito. Gente, isso aí é pra levar lá. Acredita nos seus sonhos. É muito importante acreditar nos seus sonhos. Pra levar pra vida. Então, tem o lançamento da caixinha. A gente tá chamando vocês, convidando vocês pra estarem com a gente às oito horas da noite, daqui a pouquinho, aqui no Ateliê Mônica Costa. Gente, eu passo dois nervosos. Três nervosos. Primeiro, nervoso com o redor. Porque eu quero... Chocolate, vai pra lá, meu filho. Ele tá abusado, gente. Tá cada dia pior. Eu passo três apuros. Primeiro, na hora de montar, eu quero colocar mais coisa do que cabe na caixa. Segundo, na hora que eu coloco pra venda, eu fico com medo de não vender. Porque a gente monta bastante caixa. Vai que me sobra tudo esse material. O que que eu faço? Pego pra mim? Eu não ia ficar triste. Imagina a gente ficar brava. Contando meio por cima aqui, vinte e um itens. Segundo, quando eu vejo que começa a vender e acabar, eu fico mais nervosa ainda. Porque eu sei que tem gente que vai ficar sem e depois fica brava comigo. Ou seja, toda vez, uma vez por mês, eu passo três nervosos num dia só. Mas assim, tá super recheada, tá super linda. Pode mostrar aquele item que vai dentro da caixa? Só esse. Só esse. Não vai querer. Aí depois vocês vão me perguntar, como que isso aqui vai caber dentro da caixa? Gente, olha o que vai dentro da caixa de vocês. Olha essa caixa aqui. Você imagina a belezura que não vai aqui. Ela é desmontável, gente. Então ela vai em duas partes pra vocês montarem, tá bom? Vai a caixa, vai o recorte. A boneca que vai aqui é assim, ó. Ai, Jesus. Então, ó. Então já deu uma atiçada nessa esmoerada. Já mostrou um item. Um item. Não, já tem três itens mostrados, né? A caixa, o recorte e a cadeira. Três, gente. Só isso, tá bom, menina. Vamos ver se até mais tarde eu consigo... Não, é caixa surpresa. Não tem que ficar mostrando mais ela. Então é isso, bem. Deixa eu bordar meu... Então, meninas, ó. Daqui a pouquinho, às oito horas, a gente espera vocês, tá bom? Lembrando que a caixa é limitada. Se você quer a caixa, gente. Já fica de olho que a hora que começa a live a gente libera lá na lojinha. Então, é meu terceiro nervoso. Acabar antes de todo mundo pegar, tá bom? Mas a live vai ser bem gostosa, bem divertida, como sempre. A gente fazendo sempre o que a gente gosta de fazer. Com muito carinho, com muito amor, atenção, respeito por todo mundo que tá aí. Que isso é extremamente importante, tá? Então, até daqui a pouquinho, às sete horas. Certo, Renatinho? Oito horas, meninas. Oito horas. Sete horas é agora. Ó, louca. É isso aí. Vai chamando as amigas. Vai avisando as amigas. É isso aí, meninas. Até, gente. Beijo. Tchau. Tchau.